Fala pessoal beleza Jumai na era para mais um vídeo sejam todos bem-vindo galera dessa vez é como você saber o número de telefone aí do seu celular se você não consegue é comprou chip novo não consegue aí achar o número de telefone vou mostrar para vocês aonde está peço a vocês que deixe o like o like ajuda muito canal faz eu trazer mais vídeos como esse sempre ajudando vocês compartilhe o vídeo desse seu like inscreve no canal se não for inscrito ative as notificações beleza então galera é isso rola o vídeo então pessoal vou estar ensinando para vocês aí como você localizar aí três maneiras de você localizar o número de telefone aí é usando o seu telefone mesmo é bem simples a gente vai entrar aí nas configurações vamos entrar aqui nas configurações e vamos rolar até o último e vamos entrar aqui sobre o telefone clicamos aqui e aqui já aparece um telefone em primeiro lugar aqui beleza isso aí é um método vamos para o segundo segundo galera é mensagens a gente vai entrar aqui mensagens vocês vão enviar aí por oito mil e trezentos é a palavra número você escreve número e manda aí ó vou escrever aqui número e aí você envia aí a mensagem e aí vai mandar o seu telefone como mandou aqui para mim beleza vamos terceiro e último terceiro e último aí você vai entrar aí é em configurações depois você vai entrar em conexões depois disso aí você vai entrar em gerenciamento cartão sim beleza entrou aí e aqui no chip 1 já tá o seu telefone registrado aí então é bem simples e fácil galera para você conseguir aí é o seu telefone muita gente aí tem dificuldade para achar aí o número de telefone vem trazer estrutural para ajudar vocês e é isso galera compartilha esse vídeo vou ficando por aqui então a gente aí se encontra aí no próximo vídeo falou pessoal até